Gostava desse restaurante, era um restaurante brasileiro chamado Boteco Brasil, se eu não me engano Tá fechado Bom dia, fellas Tudo bem? Tô indo pra Dublin Duas missões Uma, resgatar minha câmera Que quebrou e só tinha manutenção lá em Dublin E a outra, fechar parceria com as escolas Que estão aprovadas agora na lista do Alep O trem vai demorar mesmo, então vamos de ônibus Que pelo menos ônibus tem bastante Espero que tenha um agora, porque não dá pra perder muito tempo Não cabe nenhuma das duas Eu fiquei lá no ponto de ônibus esperando Na chuva, lá no vento e o pé congelou E aqui dá pra esquentar o pé do heater do ônibus Lembra sempre de guardar Porque 20 euros, 23 euros Passa de ida e volta Então você tem que apresentar isso aqui pra voltar Não esquece E também lembra sempre de pegar O timetable Que é os horários do ônibus Os horários do ônibus de ida e volta Ok Olha o tamanho da fábrica da Guinness Entendeu alguma coisa? Chegamos na cidade, coloca o seu lixo no lixo E tenha um bom dia Enfim, Dublin Fui muito bem recebido por uma chuva E agora o primeiro passo é almoçar Gostava desse restaurante Era um restaurante brasileiro chamado O Teco Brasil, se eu não me engano Tá fechado Mas Felizmente aqui em Dublin Como não poderia ser diferente Tem vários restaurantes brasileiros E eu vou no outro Achei mais um Fechado também Bom, aqui tem o Demess Que é um pub irlandês Mas tem uma cozinha brasileira montada lá dentro Vim aqui a última vez que eu tava aqui Mas é o que tem mais próximo Então vamos Essa escondidinha é do que? Frango Frango? Vai Qual é o seu blog? Meu blog? Como que eu te acho? Você procura lá Enjoy Intercâmbia Ah, Enjoy Intercâmbia Tá bom Seis, né? Seis, por favor Você tem um, eu? Tenho Ó, obrigado Muito obrigada Obrigadão Com um apetite E aí E aí E aí E aí Ah, tá bem Tá bem, chovendo também Eu sou, não Eu sou do interior de São Paulo Valeu, bom tempo Quando vocês estiverem em Dubin Procure aqui o Demess Vai conhecer o Adão De onde você é mesmo, Adão? Eu moro em Rondônia Rondônia Putarrango, filé E baratinho Valeu, garoto Estão todos convidados aí Comida boa e o preço melhor ainda Valeu, garoto Você pode só comprar 5 dias 5 dias, mínimo Sim Quanto por dia? Se você comprar uma carta É mais de 20% mais barato Sim, mas é só por 2 dias Quanto por dia? Um ticket diário Não sei, acho que é 9 euros 9 euros? Sim 6 parágrafos 6 parágrafos Aqui você vai com 2,7 Essa é uma dica que eu dou, hein? Ande sempre com moedas De 10, 20 Porque Cada lugar da cidade é um preço E eu paguei 2,70, né? Caro pra caramba, meu Sabia que tava tão caro assim O transporte aqui em Dublin Ainda perdi 30 centavos Podia ter ido a pé, né? Mas Minha roupa já tá muito molhada E andei só 6 pontos 6 pontos de ônibus eu andei Então Ou tenha moeda contada Ou, né? Faça seu cartão de estudante aí Pra pegar o transporte Você paga um valor fixo por mês Uma das razões de eu estar aqui em Dublin É Eu vim buscar Minhas câmeras que estavam quebradas E eu deixei pra arrumar Então por isso que a imagem tá Bem fraquinha Eu tô filmando com o celular mesmo Vamos ver Oi, Deacon 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 Good So wet Onde was your cameras again? It's 70D Yeah And 600D 600D 600D, né? I think it's gone, né? It cost too much To fix, yeah Top cover Um novo voo e um novo escritório Ah, perfeito, certo? Você tem 600... Umas peças, o que me deu um desconto de 75 euros na outra câmera Que custaria 270 euros pra arrumar Ficou 195 Eu já esperava que ia ficar caro mesmo É assim mesmo pra arrumar essas câmeras Mas pelo menos... Missão cumprida Tô indo pro hostel chamado Generator Onde eu tenho uma reserva, olha lá Pra quem gosta de whisky, olha É aqui A fábrica do Jameson Então aqui é o famoso Generator Que é um dos maiores hostels aqui Chacoalhando, né? Os maiores hostels aqui em Dudley E o legal Esse lugar aqui, quando eu ainda estudava aqui A gente vinha pra cá Fazer grupos de conversação Tinham eventos E dança, de graça Olha como o pessoal bebe muito nas baladas Olha o tamanho do número É pra não errar mesmo Bom, então esse aqui é o famoso Generator Que é um hostel onde eu vou ficar hospedado essa noite A próxima duas noites São seis camas É o que a gente costuma chamar de albergue no Brasil, né? São as camas aqui Aqui você tem um compartimentozinho Onde você pode puxar e colocar suas coisas, né? E tem que ter um cadeado Eu, na verdade, não tenho Precisaria ter trazido Baratinho Paguei 14 euros a diária Poderia ter sido 10 Mas eu preferi Pagar 4 euros a mais Pra ter um banheiro Aqui privado No caso Privado entre aspas, né? Eu divido com o pessoal do quarto só E não do hotel todo Aqui agora está A câmera onde vocês vão Curtir o vlog daqui pra frente Essa é uma Canon 70D E um microfone aqui em cima Um Rode Tá? Então Se liga aí Vamos ver se muda alguma coisa com a qualidade 3, 2, 1 Tava morrendo de saudade de você E Vamos pra segunda missão Segunda missão agora É buscar Novos parceiros Estou aqui em Dublin Pra conhecer as escolas Que foram aprovadas pelo ILEP A gente até queria ter fechado Parceria com algumas escolas antes Mas a gente procurou esperar sair a lista do ILEP Pra gente poder Concluir mais parceiros aqui em Dublin A gente prefere Trabalhar desse jeito A gente prefere Ir Até a escola E conhecer pessoalmente A estrutura O que eles oferecem Os programas que eles tem Do que fechar algo de olho fechado Então Estamos aqui pra isso Então Vambora! Obrigada! 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 Obrigada!